Olá, eu sou a Lucília Montemain, administradora de empresa. Eu atuo na área de administração há 16 anos. Nesse tempo, eu já atuei como consultora, como auditora, passando por vários segmentos de empresa. Desde 2010, eu venho atuando também na área da educação. Essa área sempre me chamou muita atenção, desde muito cedo. Eu comecei, ainda nova, com 20 anos, a dar aulas para pessoas levando conhecimento da tecnologia, que também sempre foi uma paixão minha, além da administração. Com isso, a minha ideia era mostrar o mundo para as pessoas, para os idosos, principalmente, que já não tinham como sair de casa para conhecer coisas novas. Então, através da internet, eu pude trazer essa nova realidade para eles. E desse sonho, dessa minha disposição em ensinar, desde 2010, eu atuo como docente no Centro Paula Souza, na área técnica. A partir de 2011, eu comecei também como diretora acadêmica, o que veio trazer para mim uma vasta experiência na área de gestão escolar. Essa área também eu tenho uma especialização. Então, agora eu posso também oferecer a minha ajuda, o meu auxílio, a questão da gestão escolar, de gestão de secretaria, a parte pedagógica, desenvolvimento de palestras e cursos, tanto na área de tecnologia, como na área de administração. Eu estou muito feliz em poder fazer parte, ter parceria com a Mederô, Conexões e Negócios. E eu creio que dessa parceria, nós vamos conseguir implantar bastante projetos que venham a desenvolver a pessoa, tanto socialmente, quanto a parte tecnológica. Eu agradeço muito a oportunidade.